Vamos lá pessoal, vamos trocar ideia sobre uma parada aqui que é uma desculpa da Samsung que pra mim, que na minha opinião não cola tá pessoal Vocês vão conferir o conteúdo aqui comigo e aí vocês vejam aí se concordam ou não comigo tá O link do nosso canal do Telegram tá na descrição, nosso WhatsApp também Confere aí pessoal, é muito importante, me segue no Instagram também Só que o local que eu vou tá mais ativo é no canal do WhatsApp, principalmente no canal do Telegram, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição Bora conversar o seguinte rapaziada Ah mas olha, o que você tá fazendo aí no todo celular? A gente vai conversar a respeito sobre o Galaxy S23 Fun Edition e o Galaxy S22 Tá rapaziada? Que aí serve pra toda a linha S22 pessoal, desde o Ultra, enfim, ainda mais que o Ultra se não me engano ele usa o Snapdragon né Mas vamos falar especificamente do Galaxy S22 A Samsung falou que ele não vai receber a One UI 6.1 com a Galaxy A Vai receber a One UI 6.1, mas não vai vir com a Galaxy A, tá ligado? E dizendo a Samsung que o Galaxy S22 não tem hardware pra poder aguentar a Galaxy A né pessoal? Então de acordo com a Samsung não tem hardware pra poder rodar a Galaxy A Até então beleza, a gente pode até entender por ser um modelo um pouco mais antigo Mas que é um pouco de sacanagem, você vai entender agora rapaziada Aqui nós descendo aqui nas especificações Lembrando mais uma vez, o Galaxy S23 Fun Edition recebeu os recursos da Galaxy A na One UI 6.1 Aí você desce na parte de processador e se liga só rapaziada O Galaxy S23 Fun Edition tem um Exynos aí 2200 E olha o Exynos do S22 Exynos 2200, ou seja, é o mesmo processador Literalmente, o mesmo processador Ó, GPU, memória RAM Tipo, esse aqui, o S22 pessoal, é o Galaxy S23, tá ligado? Ou seja, o S23 FE é o Galaxy S22 mais novo Você tá entendendo? Aí pessoal, eu te pergunto Por que que o Galaxy S22 não tem suporte a Galaxy A? Sendo que ele utiliza o mesmo processador do S23 FE Pra você ver pessoal, eu não tenho um aparelho, eu não tenho a série S22 Mas eu fico bolado pela pessoa que tem o Galaxy S22, tá ligado? Então tipo assim, a pessoa tá com raiva e com razão Você tá entendendo rapaziada? Sendo que a série S22, com certeza rodaria a Galaxy A Que até porque, convenhamos pessoal, o Galaxy S22, S22 Plus e o S22 Ultra são tops de linha Cara, na minha opinião, não são tops de linha antigo ainda não São telefones que rodam muita coisa, vai rodar por muitos anos ainda Aí, eu te pergunto Por que o Galaxy S22 não tem suporte a Galaxy A? Sendo que não faz sentido Sendo que ele usa o mesmo processador do S23 FE Ou seja, ele é o mesmo hardware do S23 Phone Edition Você tá entendendo rapaziada? Então pessoal, essa parada aí, essa desculpa da Samsung falar que Não tem hardware, não tem suporte pra Galaxy A? A série S22? Eu acho que na minha opinião, é jogo de marketing, né? Pra você poder comprar o S23 Phone Edition Então não é porque ele não tem hardware A Samsung quer te obrigar Pra mim é isso Ela quer te obrigar a comprar o S23 Phone Edition, né? Você aí que quer ter aí o recurso da Galaxy A Então ou seja, pra você ter o recurso do Galaxy A Você tem que ter, no mínimo, um S23 FE pra cima Que não faz o menor sentido A série S21, beleza, eu até entendo Ele não teria hardware pra poder rodar É só um processador um pouco mais antigo É outro processador Mas no caso do S22 pro S23 Phone Edition Que são literalmente o mesmo processador É o mesmo hardware Memória RAM, tudo É a mesma coisa Falar que não tem hardware Me desculpa pessoal Mas isso aí é sacanagem da Samsung E aí pessoal, você concorda com a minha opinião? Você concorda do que eu falei aqui? Lembrando que tudo que eu falei aqui É sobre a minha opinião Eu tô desabafando com vocês A respeito disso aí Tô falando de uma forma de usuário para usuário Pessoal, eu não sou patrocinado pela Samsung Eu não sou nada, tá bom? Eu sou apenas um usuário com vocês aí Usuário da Samsung Então na minha opinião Na minha humilde opinião Allen falando Eu acho uma falta de sacanagem Uma falta de respeito aí com os clientes Da Samsung Porque quem tem a série S22 Que pagaram caro no telefone Pagou extremamente caro no telefone Não tem o recurso Não tem direito a recurso do Galaxy A Então não faz sentido Então basicamente é isso pessoal É um vídeo só para poder desabafar a respeito disso aí com vocês Para falar que não faz o menor sentido Isso aí da Samsung E vocês sabem Vocês me conhecem Que comigo não tem S de baba-ovo não pessoal O que tiver para falar Eu vou falar Se o Galaxy A34 tiver tendo problema Sei lá, acontecer alguma coisa Eu vou falar Não é porque é meu telefone que eu vou defender não Eu sou um usuário da Samsung Então eu tenho que passar o feedback verdadeiro para vocês Tá bom? Então basicamente é isso Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!